Seis pessoas ficaram feridas no atropelamento neste fim de semana em São João de Meritina, Baixada Fluminense. E a família da americana agredida na barra divulgou um vídeo na internet pedindo orações. Vamos ver. A família da missionária americana agredida na última sexta-feira divulgou um vídeo na internet falando sobre o estado de saúde de René Murdoch, de 43 anos. Ela passou por duas cirurgias e teve parte do crânio retirada. Segundo os familiares, a situação ainda é grave, mas já apresenta melhoras. A sedação foi removida da René, então ela está começando a reagir. Eu sinto que ela está escutando a voz, ou pelo menos parcialmente, reagindo a nossa conversa, reagindo em parte. René foi agredida por um morador de rua com um pedaço de madeira enquanto caminhava na orla da Barra da Tijuca. Alexandre Francisco, de 38 anos, foi preso em flagrante e vai ser indiciado por tentativa de homicídio. O agressor deve passar por um exame psiquiátrico nos próximos dias. Ao lado das filhas, Filipe agradece as demonstrações de carinho com a missionária. Ela tem quatro filhos e vive no Brasil há 12 anos, onde fundou uma igreja evangélica com o marido. Apesar da violência, a família não quer sair do Rio. Uma festa de rua acabou em tragédia em São João de Meriti. Cerca de 3 mil pessoas comemoravam o Dia das Crianças na noite do último sábado, quando um carro desceu à rua e atropelou quem estava pela frente. Seis pessoas ficaram feridas. Foi um desespero total. Eu nunca vi o carro voar, acho que ele voou daqui pegando as pessoas, precisava voando. A polícia investiga o atropelamento. A proprietária do veículo, Leonor Benedita Cavalcante, deve prestar depoimento amanhã. Outras testemunhas são aguardadas nos próximos dias. Segundo a polícia, Leonor deve ser indiciada por lesão corporal com três agravantes. Não ter habilitação para dirigir, atropelar pessoas na calçada e não prestar socorro. Quem viu a cena não esquece os momentos de tensão. Desespero total. Eu estou desde horas sem dormir. E a gente pulando, subindo para o alto. O pessoal, quando o carro batia, o pessoal subia para o alto.